Liderança EDTLEP reconhece, instalação linhas de eletricidade tarde, tambemenos recursos humanos. Comissário Executivo Serviço Técnico EDTLEP, Latino Jerónimo Hateten, durante nem equipa técnico Rússia EDTLEP, esforço de ralo instalação linha elétrica, mas bem técnico lá suficiente, a do cobre bafate em roto. Mas que não é equipa técnico EDTLEP, se acelera ou de ralo instalação linha eletricidade, ato contribui para aumentar receitas para o cofre estado. Agora, se a gente está fazendo o cliente, a cara que está monta, mas nós temos que contribuir para o serviço profissional do EDTLEP. Tuirnia, mas que instalação linha elétrica, se dá cobre roto para o território nacional. Mas bem-vindo, julho, tinang-ne, EDTLEP colecta uma receita milhão R$ 1.000.000.000 dolares americano. E aí, nós temos que atualizar a informação, nós temos que ir lá, mas nós temos que coletar R$ 4.200.000.000 dolares. E aí, nós temos que ir lá no fim de ano, nós temos que ir lá em Dezembro, nós temos que ir lá em R$ 51.000.000, R$ 52.000.000.000 dolares. E aí, nós temos que ir lá em R$ 48.000.000, R$ 36.000.000.000 dolares. E aí, nós temos que ir lá em R$ 48.000.000, R$ 48.000.000.000 dolares. E aí, nós temos que ir lá em R$ 48.000.000.000 dolares. E aí, nós temos que ir lá em R$ 48.000.000.000 dolares. E aí, nós temos que ir lá em R$ 38.000.000.000 dozelho. E aí, você tem que ir lá em R$ 21.000.000.000?